... e a turma do Poder Público Municipal, em nome do nosso colega secretário e deputado estadual Bruno Covas, todos os representantes do Governo de Estado, deputado Walter Feld, todas as autoridades federais, deputado federal que é, complementar os setores organizados no dia de hoje, primeiro, setor e terceiro setor, todos aqui com a mesma responsabilidade. Eu quero deixar uma mensagem da Câmara Municipal de São Paulo que reconhece uma luta. Há muito tempo se espera a coragem, não da valentia para realizar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, encontros que discutem a cidade justa e sustentável. O vereador Gilberto Natalí me teve a coragem, não da valentia ou da bravura, mas a coragem da responsabilidade e da ousadia. Durante onze anos consecutivos, chamou a sociedade a algo que talvez não enxergasse, com a responsabilidade que se enxerga hoje. Nos primeiros anos, difícil imaginar que um espaço como o Memorial, tão bem formulado pela história da arquitetura brasileira, reconhecido internacionalmente, mas que abriga a socialização de conhecimento, fosse possível imaginar que lotaria este espaço. Mas para aqui, o exercício que é feito pela cidade de São Paulo, não. milhares de pessoas acompanham, estamos dizendo aqui pelo mundo inteiro, pela transmissão de UEC, que de todos os cantos vão saindo informações latinas. E o que mais esta reflexão que a abertura do nosso secretário nos conduz? Que cidade é essa que em menos de duas décadas terá que realizar uma transformação vigorosa? em que o poder público não poderá mais torcer pelo insucesso do segundo e terceiro setor. Não há mais espaço para o setor estrelado. Não há mais espaço para alguém torcer para o outro não dar certo. Porque é a cidade que agonizará. Nada mais sustentável do que discutir a habitação digna. e realizar as transformações em cada curso d'água que foi transformada em esgoto. Nada mais sustentável do que a redução do consumo daqueles que mais têm. Porque esgotam aquilo de muitos que nada tiveram até hoje. O desafio de refletir que cidade que queremos é saber que no estado de São Paulo, metade da sua população já vive neste aglomerado de 8 mil quilômetros quadrados. E mais da metade desses, nos 1.500 quilômetros da cidade de São Paulo, o mundo decidiu abandonar o campo e viver amontoado em espaços, sabe, absolutamente finitos, nas cidades. Há muito pouco tempo não se imaginava que a produção industrial teria conflito com a vida na cidade. A cidade de São Paulo talvez seja daquelas que hoje sobrevive a esse caos. Caos não criado anonimamente, criado porque todos nós tínhamos. E ainda temos, às vezes até guardado, um desejo de consumo de tudo aquilo que a nossa indústria produz e que é comercializado. A discussão que se faz neste momento é que volume de consumo é possível para que se tenha espaços urbanos absolutamente sustentados. E isso não é a palavra surrada que é dita a todo canto da sustentabilidade e o modelo de governança necessário. É sim dialogar a ponto e encontrar este equilíbrio econômico necessário para que culturalmente diverso tenhamos justiça social. A discussão que permeia a nossa sociedade não é apenas de ter um meio ambiente urbano bom de se viver, é ter um meio ambiente urbano bom para todos viver. Este é o grande desafio que as grandes cidades no Rio terão. E a cidade de São Paulo não deve se furtar deste debate. Termino dizendo do guerreiro Gilberto Natalino. Talvez nós não estivéssemos aqui se este homem público não tivesse a coragem de se lançar a este desafio. E muitas vezes com a sua equipe faço questão aqui de agradecer um dos símbolos desta equipe, que é a Luciana Feldman. Talvez nós não tivéssemos condições de estarmos todos aqui hoje reunidos para estas grandes reflexões, se não tivesse ele abandonado aquilo que é a busca diária do voto para fazer aquilo que é mais maravilhoso, precioso e sagrado na vida pública. A briga diária com a cidade melhor, inconsequente àquele que imagina que o voto é mais importante que isso. Portanto, Gilberto, receba da representação que tenho hoje, como presidente da Câmara de São Paulo, o agradecimento formal de ter, durante a sua vida pública, abandonado a busca do voto, para assim mergulhar na busca incansável da cidade justa e sustentável. Assim se forjam homens públicos de verdade. Parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.